E aí galera, eu estava aqui fazendo serviço no carro do cliente, o Fiat Uno e eu vi aqui essas peças de plástico dele bem desgastadas pelo sol e a gente aqui sabe de uma maneira, que é com soprador de calor, que a gente revitaliza, volta ao normal o brilho e a cor dessas peças como vocês estão vendo aí, a gente aplicou o solpador de calor e vocês veem na mesma hora o resultado, ele volta aí a cor e o brilho, o estado que o plástico era antes então assim, a gente fez isso aí nessas laterais dos pneus e o canto mais crítico, o local que estava mais feio era o para-choque traseiro a gente não filmou bem, mas eu fiz uma pequena filmagem, tirei uma foto também para vocês verem como é que ele ficou depois e como é que ele estava antes, certo? a gente utilizou também no retrovisor, essa mesma tática aí a gente fez no retrovisor, que também era o mesmo material e deu certo como é que você sabe se vai dar certo, você aplicar o calor e a peça vai voltar? se for peça realmente de plástico pessoal, tem outros materiais aí que são parecidos com plástico, mas não é plástico que não vai adiantar, mas aqueles frizzes laterais, tem alguns carros que tem os frizzes pretos, ou então essa cor meio acinzentada aí, dá certo sim, você passar o solprador que vai revitalizar